Mãe de Paulo Gustavo recusa convite para encerramento da CPI. Convidada para participar da cerimônia de encerramento da CPI da Covid, Dea Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, recusou. O humorista morreu em maio deste ano, vítima da doença. Não vou participar de jeito nenhum. Essa CPI virou uma CPI política, comandada por Renan Calheiros e Omar Aziz. Você acha que é sério e que vai dar em alguma coisa? Já estão em ano eleitoral. Não vou me prestar a isso. Vou fazer meus discursos no momento certo, nas minhas redes. E como fiz no Criança Esperança e no programa da Ana Maria, Braga. Me meter com política eu não vou. Fui convidada esta semana agora. Eu agradeci o convite e disse que não iria. Já tivemos mil coisas para fazer um pechamente desse cara. O centrão tem coragem. Vou me meter nesse ninho de gato. Nunca me meti, não vou me meter agora. Vou me meter no momento certo. De acordo com o candidato que tiver. Se surgir uma terceira via. Me parece que está pintando. Mas não tem nada confirmado. Se aparecer, vou para as redes sociais. Mas bater palma para Renan Calheiros. Só se eu fosse muito louca. Só se fosse para o Paulo Gustavo ressuscitar e dizer. Mãe, vou dar na sua cara. Déa diz que foi convidada também para ser candidata a senadora. Mas não revela por qual partido e afirma que não está interessada. Ela lamenta que estejam usando o nome do filho para fazer política. Como usam o nome dele? É impressionante. Se precisarem de mim para uma campanha séria. Para crianças e para idosos. Eu vou. Pode me telefonar. Para política? Não. Achei que seria uma CPI séria. Mas não foi. Não vai dar em nada. Vai acabar em pitiça. Achei que seria uma CPI séria. 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 Obrigado.